Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Lombardi e hoje vou falar sobre o porquê que eu odeio dar desconto. Então, se você tem um negócio ou se você quer ter um negócio, já pensou sobre isso, eu queria que já deixasse aqui um comentário sobre se no seu negócio você gosta de dar desconto, se você acha legal, se você não se incomoda, se tem alguma... Enfim, se você tem alguma opinião antes de eu começar a falar sobre desconto. E aí no final do vídeo, depois de tudo que eu falar aqui, tudo que eu mostrar, você vai mudar de opinião ou não, a gente vai ver. E aí você deixa outro comentário aqui só para saber se o vídeo teve alguma mudança aí na forma que você pensa, na forma que você vê essa prática de dar desconto, beleza? Então vamos lá, se inscreve aqui no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as nossas notificações e vamos para o vídeo. Eu trabalho aqui junto com o Bruno, que é todo o nosso time, eu trabalho na parte de oferta do E-commerce na Prática, ou seja, a gente define como que a gente vai vender os produtos, a forma de comunicação e muitas vezes também o preço pelo qual os nossos produtos vão ser vendidos, os nossos treinamentos, nossas consultorias, enfim, tudo que a gente faz aqui dentro do E-commerce na Prática, a gente tem todo um estudo, uma estratégia para que a gente venda e para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas. Sendo que em muitas dessas reuniões que a gente faz para definir o preço, vem aquela pergunta, ah, pô, cara, será que a gente pode dar um desconto no caso X? Será que a gente pode dar um desconto para esse perfil de pessoa aqui? Será que a gente pode diminuir um pouco o preço por causa disso, por causa daquilo e tudo mais? E eu, via de regra, sou a pessoa que fala, cara, por mim não dava desconto nenhum. Eu, particularmente, não gosto de dar desconto. Porém, existem alguns momentos aí na nossa vida que faz sentido dar desconto e que, na verdade, eu até gosto, porque dentro de uma certa estratégia, o desconto colabora com o nosso objetivo. Então, eu vou passar aqui algumas experiências, vou mostrar aqui um pouquinho do meu ponto de vista e da minha experiência trabalhando diretamente com as ofertas e aí você vê se faz sentido para você, se no seu negócio é parecido. Tenho certeza que tem alguns pontos aí em comum, beleza? Agora, antes de começar, tem um assunto importante aqui. Se você não tem certeza que os seus produtos estão precificados da maneira correta, você não pode nem pensar em dar desconto. Primeiramente, você tem que ter o seu preço definido certinho, você tem que saber qual é a mais de contribuição, você precisa saber se aquela venda está gerando lucro de verdade, porque, cara, vocês não têm ideia. Tem milhares, sei lá, talvez milhões de negócios que quebram todos os anos porque a pessoa não sabe precificar. E se você já não sabe precificar, provavelmente você já não está ganhando tanto dinheiro quanto você acha que está ganhando, se você der desconto, você pode estar assinando aí a tua sentença de morte do teu negócio, você pode quebrar o teu negócio simplesmente porque você está vendendo e não está tendo lucro com isso. E aí, tendo prejuízo, obviamente o negócio tende a falir. Então eu vou deixar aqui um vídeo do Bruno de Oliveira aqui no nosso card, não sei em qual lado que fica, mas nossos editores vão colocar, para você entender como precificar os seus produtos, beleza? Então é isso aí. Partindo do princípio que você sabe precificar o teu produto, a gente vai falar sobre desconto. Primeiramente, por que eu, num momento ideal, não gosto de dar desconto? Tem vários motivos, mas selecionei alguns que são relevantes, que podem ter conexão com o teu negócio. Primeiro é, cara, eu sei o trabalho que a gente tem envolvido aqui para vender cada produto. Eu sei que tem eu trabalhando, a gente tem uma equipe imensa, pessoas que vocês veem aqui no YouTube todos os dias e muitas mais pessoas que vocês não veem no YouTube, que aparecem, que estão por trás das câmeras, que estão realizando outras tarefas, que estão fazendo outras coisas. Então, assim, a gente tem um time incrível aqui, que se esforça muito, que trabalha muito, e para vender, para fazer os produtos, para a gente poder ajudar, para gravar treinamento, para entregar a rede social, enfim, tem todo um time. E quando a gente dá desconto, querendo ou não, a gente diminui a receita que a nossa empresa está tendo, a gente diminui o nosso faturamento, também diminui a nossa margem de lucro e, em último caso, diminui um pouco a recompensa que a gente está tendo financeira por todo esse esforço que a gente tem. Então, assim, provavelmente no teu negócio, você também tem um time que trabalha muito, você deve trabalhar muito, todo negócio, todo empreendedor, principalmente quando está começando ali. E depois também, você trabalha muito, você se esforça muito, você se dedica, teu negócio muitas vezes é a tua vida e dá desconto, diminui um pouco o quanto que vale todo esse esforço. Então, assim, esse é o primeiro ponto, é o ponto básico e acho que muita gente não gosta de dar desconto justamente por isso. Mas tem algumas outras coisas aí que acontecem. O segundo ponto é o seguinte, quando você dá muito desconto, você acaba criando um hábito no teu cliente de nunca comprar pelo preço cheio. O cara só vai comprar com desconto. ou ficar só esperando uma promoção, alguma coisa para comprar. E aí, nesses casos, você acaba viciando a tua audiência e até educando ela, de certa forma, que aquele teu produto custa tanto. E quando está acima daquele preço, que é o preço sem desconto, a pessoa acha que está caro. Então, você prejudica o valor percebido do teu produto quando você fica dando desconto sem estratégia. Quando você só sai dando desconto, desconto aqui, desconto ali, desconto ali, desconto ali, tudo que pede você dar desconto e tal. O que está acontecendo? Você está dizendo para o teu cliente que o teu produto vai... O preço real dele é aquele que você está dando com desconto. Então, sempre que estiver um pouquinho mais caro, se você precisar fazer algum reajuste, se você resolver parar de dar desconto, você vai ter todo um trabalho de reeducar aquela pessoa e mostrar o valor real daquele produto. Então, assim, esse é um segundo ponto que é muito importante, assim, de você entender que é a percepção de valor do teu produto e quanto que o preço que você cobra influencia nisso. E além desse vício que você cria no teu cliente, tem um terceiro ponto, assim, que eu acho que é bem prejudicial em sair dando desconto, né? Que é viciar o teu time, viciar você próprio a não pensar em como elevar o valor do teu produto porque você pode dar desconto. Vamos dizer, né? Que você tem teu produto, sei lá, na tua loja virtual, no marketplace, qualquer lugar que você tenha aí. E aí vamos dizer que você está precisando bater uma meta, precisando de um resultado, aí você fala, cara, vamos botar um desconto aqui e vai vender mais. E de fato, muito provavelmente vai vender mais. Aí você vai vender mais com desconto e tal. Amanhã você vai falar, pô, queria fazer um faturamento maior, preciso vender mais e tal. Aí você dá desconto. Aí depois de amanhã você faz de novo, você faz de novo, faz de novo. E aí o que acontece? Você descobre, né, o macete ali que sempre que você der desconto aumenta a venda. E é maneiro, é legal, faz sentido e tal. Só que muitas vezes, quando a gente está muito preocupado, assim, focando só no dinheiro, tipo, ah, vou fazer isso, vou dar ali um desconto maior, vou dar um desconto maior agora, vou dar um desconto maior daqui a pouco e tal. Você acaba não pensando em como aumentar o valor percebido do teu produto. Ou seja, como ofertar esse produto de uma outra forma que não envolva desconto e que vá fazer a tua audiência ter interesse por ele. Então, assim, muitas vezes, acho que já aconteceu comigo, já tem que ter acontecido com você. Você chega numa loja, você vai comprar um produto, assim, às vezes você está pensando ainda no que você vai comprar, você olha e fala assim, quanto que é esse, sei lá, esse copo aqui? Aí o vendedor fala, ó, o copo é 10, mas eu faço para você por 8. Tipo, cara, você nem perguntou ainda, você só estava na primeira etapa ali e o cara já está tão viciado a dar desconto, a tentar agarrar a pessoa pelo desconto, que ela já oferece o desconto. Talvez você fosse comprar por 10, mas o vendedor já fez para você por 8 ali para agilizar. Acho que isso acontece muito e sem estratégia, acaba viciando você mesmo a não trabalhar o valor percebido do teu produto. Então, esse é um terceiro motivo, assim, principal, pelo qual eu odeio, de fato, dar desconto nesses casos. Então, assim, acho que é algo que você tem que pensar, né? Dar desconto toda hora, diminui o valor percebido do teu produto, vicia teu cliente, é só querer comprar, né? E até traz clientes ruins, vamos dizer assim, né? Porque o cliente que só está preocupado com o preço, ele não está preocupado com o teu negócio, né? Quem por preço vem, por preço vai, essa é uma máxima de mercado que funciona. E no final, você acaba não desenvolvendo aqui a tua habilidade de gerar valor para aquele produto. Tem várias e várias marcas que vendem mais do que as concorrentes, mesmo com preço maior, e sem dar desconto toda hora. O que elas estão fazendo que os concorrentes não estão fazendo? Provavelmente elas estão gerando valor de outras formas. Elas estão fazendo uma oferta mais completa, elas estão gerando mais valor nas redes sociais, elas têm, sei lá, um atendimento incrível, elas têm alguma coisa que os outros não têm. Então, né? Isso é uma coisa que a gente fala várias e várias vezes aqui no nosso YouTube, em vários canais do E Começa na Prática. Não faz sentido você só ficar pensando em preço, 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 porque no final das contas não é positivo do teu negócio, apesar de no início ali às vezes parecer. Então, dito isso, acho que esses três argumentos são mais que suficientes para você falar, cara, beleza, não vou sair dando desconto à torta e à direita, não vou dar desconto aleatoriamente aqui. Agora, tem alguns momentos que mesmo eu que odeio dar desconto, penso que o desconto faz todo sentido. E essa é a segunda parte aqui do nosso vídeo, beleza? Vamos lá. A primeira é, obviamente, se você precisa fazer uma queima de estoque. Se você está com o teu estoque cheio de produtos, que você, sei lá, comprou errado, ou que você achou que ia vender e não vendeu, esses produtos estão gerando um custo de manutenção, às vezes de armazenamento, enfim. E você está tendo um custo deles estarem parados lá e você precisa, às vezes, liberar o teu espaço físico para ter mais produtos. Nesse caso, obviamente, o desconto, qualquer coisa que você for fazer, é importante para você não ficar com aquele dinheiro parado ali. Então, assim, dentro de uma estratégia, sabendo que é uma coisa que acontece em qualquer tipo de negócio, para mim faz sentido dar desconto. Acho que esse caso é bem pontual ali, acho que todo mundo que tem negócio via de regra em algum momento vai precisar fazer uma queima de estoque, vai precisar fazer alguma coisa e tal, então faz sentido que você dê desconto nesses momentos. Agora, o segundo momento que eu acho que faz bastante sentido você dar desconto é quando você está falando de um produto de entrada ou um produto que a gente chama de um produto chamariz. E por que eu digo isso? Quando a gente está falando de um produto estrela, vou deixar até aqui um videozinho do Bruno que é bem legal sobre o produto estrela, bem completo, para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Quando a gente tem esse produto estrela, esse produto de entrada, esse produto chamariz, a ideia é transformar seguidores em clientes ou atrair os seus clientes, trazer pessoas para fazer aquela primeira compra para quebrar o gelo ou às vezes também que a pessoa chegue na tua loja para comprar aquele produto chamariz, aquele produto estrela e acabe enchendo o carrinho com outros produtos também. Neste caso, é uma estratégia que o preço daquele produto específico é indiferente. Porque se você tiver um funil bem feito, um funil de vendas bem feito, uma esteira de produtos bem feita, se você tiver toda uma estratégia depois disso bem construída, o preço do produto é irrelevante porque, na verdade, a tua ideia é só adquirir clientes. Então, nesse caso, para mim, é indiferente. Se você tem um produto de estrela, se você quer dar muito desconto, pouco desconto, eu não me incomodaria como não me incomoda aqui no e-commerce na prática. Quando a gente tem esse tipo de produto, para mim, eu não tenho nenhuma objeção a dar desconto porque realmente faz parte de uma estratégia muito maior. Beleza? E aí vamos aqui a terceira e último momento que eu acho que faz bastante sentido você dar desconto, que é para pessoas que já são seus clientes. Por quê? Porque quando a gente tem a precificação correta dos nossos produtos, a gente sabe que dentro desse preço, do preço de venda, a gente tem também embutido ali o custo de aquisição do teu cliente. Esse custo que você pagou, seja com marketing, seja, enfim, anúncio, com rede social, marketing de atração que você utilizou, qualquer outra coisa, panfleto, influencer, enfim, qualquer coisa, qualquer ação que você tenha feito, qualquer estratégia que você tenha usado para atrair clientes, pagando, seja orgânico ou não, você teve algum tipo de investimento ali e esse investimento ele é pago, obviamente, quando você vai vendendo seus produtos. e quando a pessoa vem comprar uma segunda vez, essa pessoa já pagou esse custo. Então, toda vez que essa pessoa volta a comprar, você está aumentando o LTV, o Lifetime Value desse teu cliente. Então, incentivar o seu cliente a comprar mais significa que esse valor vai ser aumentado e para o seu negócio vai ser mais rentável. Então, nesse ponto, é aquilo, eu acho que vale a pena você ter um desconto especial para pessoas que já são clientes ou clientes antigos e tal, porém, também entra naquele ponto que eu citei no início, se você só incentiva teus clientes a recomprarem com desconto, talvez você crie até um vício meio ruim, mas com a estratégia certa, dar desconto aí para clientes, acho que faz todo sentido, acho que vai trazer resultado aí para você. Mas o ponto desse vídeo é, não saia dando desconto à torta e à direita. Não pegue os seus produtos e diminua o valor deles. não tente vender só com preço, não tente fazer o diferencial do seu negócio ser o preço, o seu negócio é muito maior que isso e pensa muito bem antes de dar um desconto. Beleza? Então, isso que eu queria falar, queria que você deixasse aqui o teu comentário, e aí? Depois de tudo que eu falei, você gosta de dar desconto, você não gosta, você quer dar desconto, você precisa dar desconto? Isso que eu quero saber aqui nos comentários e a gente vai conversando até o próximo vídeo, beleza? É isso, tchau, tchau, um abraço! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?